Música Tudo começa nesta máquina. Ela é responsável por peneirar o principal ingrediente do salgadinho, a farinha de milho, que agora vai para o forno em pequenas forminhas, dando a cada salgadinho esse formato legal. Olha como ele já sai sequinho e crocante. Hum, chegou a hora de dar aquele sabor. Esse líquido contém óleo de girassol, que deixa o salgadinho mais saudável e gostoso. Nesta grande esteira, ele vai agora para a balança. Essa máquina mede quanto o salgadinho cabe em cada pacotinho e vai medindo um a um. Olha o salgadinho gostoso já empacotado. Olha só quantos sabores, gente. Agora é só aproveitar. Música Música